E ele que vai chamar o vaqueiro bom de forró, viu? O nosso prefeito, Marcelo Mota! Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria aqui agradecer cada um de vocês por estar presente aqui no pré-encerramento, né, Javá? Pré-encerramento dos festejos de sucesso. São dez dias de muita alegria aqui comemorando os festejos de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Agora, na metade de julho, fizemos o nosso Tamborinho Festo em 2023. Foi um sucesso de público, sucesso de organização, sucesso de segurança. E aqui em sucesso não pode ser diferente também. Hoje tem Júnior Viana, amanhã tem Nildinha, tem Matheus Chimenez, tem Léo Marrocos e também tem Xan de Avião para terminar e encerrar com grande estilo o festejo de sucesso. Mas é isso. Agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Agradecer ao nosso deputado de Alvamoda por tudo que faz e vem fazendo por Tamborinho e região. Nosso presidente da Câmara, Venceslau Tos, que é daqui de sucesso. Nosso secretário de Cultura, Paloma, em seu nome, cumprimentar todos os secretários municipais aqui presentes também. Cumprimentar nosso vereador Rubim Farias, daqui de sucesso. Tem o vereador Penderrique, o vereador Manel Salles, também que fazem parte dessa região. Enfim, está tudo ok aí? Tudo certinho? Quem quer Júnior Viana aí? Com vocês, Júnior Viana! Júnior Viana! Mas se um dia você me ligar O grupo é por um e não Vem por um milhão Mesmo assim você me prometer Que pra sempre vai ser meu Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro que apaga a sua Se você não me engana é bem melhor Vem por um milhão Vem por um milhão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo assim você me prometeu Que eu sempre mais recebo Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apaga O raquete! Chofa o raquete! Bota a pegada do pau 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 Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 t O Brunato O Brunato Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca, pensa o que é você Mas vejo que é encano, não quer atender O que será que tá fazendo agora? Todo mundo agora! Manda um usar, me cansar de mim Em qualquer rede social O mando sinal pra dizer que Manda um usar, me cansar de mim Em qualquer rede social E você vem aí, que a madrugada eu não consigo Esperando você voltar Manda um usar, me cansar de mim Todo mundo agora! Manda um usar, me cansar de mim Em qualquer rede social Manda um usar, me cansar de mim 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 Tchau, me cansar de mim Mas ela espera o ano inteiro Pra chega o ensaio Quando checa presinho mentions sensor tem Justin Forró com um pacote domina O paredão Carolina, foi! Belo espego, grande cheiro, cachegui Pacote de camiseta, na sede Toca um foguete Forró com um pacote domina Mandurro com subigo, caro Oi Carolina, vai! Oi Carolina, vai! Oi Carolina, vai! Oi Carolina, vai no chão Oi Carolina, vai! 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 Oi Carolina, vai no chão Forró com um pacote Vai lá, vai lá, bater Aqui é o pologa Aqui é o pologa Aqui é o pologa Não feche os olhos, um dia na rua, um salto na boca, luta em mel Enfim na capa, o meu desejo, ele me leva até o céu Um surpreal, um bonde mar, um pena que toda vez A gente faz amor, eu me sinto mal Você tem alguém e acha normal A gente faz amor, eu me sinto mal E quero de novo, o meu desejo imortal Um feche os olhos, um tira a roupa, um salto na boca, luta em mel E acalma, o meu desejo, ele me leva até o céu Um surpreal, um bonde mar, um pena que toda vez A gente faz amor, eu me sinto mal Você tem alguém e acha normal A gente faz amor, eu me sinto mal Mas se quero de novo, o meu desejo imortal Um raqueiro Um raqueiro Um raqueiro ao vivo Um raqueiro ao vivo Ovo Rosa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça Lá nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das amigas, da bebida, da boca E me ligar falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça O que eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira batativa E me ligar ser seu motorista E aplicativo só pra cancelar sua corrida E me deixar na rua Ele ia ser o seguraça na mão, bate pra falar E prestar suas jornadas, seu nome não tá na pista Ele ia ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer pra perguntar nele, vai fazer você lembrar de mim E agora Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das amigas, da bebida, da boca E me ligar falando, me busca Te amo, te amo, te amo, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer das amigas E me ligar falando, me busca Tira 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 Ela me conheceu Mesmo assim me chamo da luta lombar Até ontem à noite fizemos a mão na rede Só tinha um armado Todo mundo O trabalho se juntar agora Tão comprando as coisas Ficam e ela tem Com a cama que eu comprei na ULX Tô feliz Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta bom Oh amorzinho bom Chama cacique, o bicho tá doido esse tecladinho Ela me conheceu Ganhando a força Mesmo assim me chamo da luta lombar Até ontem à noite Até ontem à noite fizemos a mão na rede Só tinha um armado e as paz Também é um armado e as paz Tão comprando as coisas Eu tomo de bruxo Não sei o que eu comprei na ULX Eu tomo de bruxo Agora ficou bom Fazendo amor, o sucesso é o baqueiro que estou Agora não ficou, agora já vou morta Fazendo amor, meu coxado Vamos, vamos, vamos Aqui que tá, aqui que tá, aqui que tá Vai, 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 vai mais um, meu coxado Oh, corrazinho Oh, corrazinho Agora ficou, vai Vai, vai Oh, corrazinho Uh, vai Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim a vida Eu te chamaria Eu te chamo de desculpa Oh, corrazinho Alguém colocou uma raba na sua cabeça E falou Beija, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Cê tem traído E cê tem mentido E cê tem um bosta E cê tem traído E cê tem mentido E cê tem fingido E cê tem um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí A culpa é nossa Oh, corrazinho Foi, foi, foi Foi Também, amiga Mari, que é um rocante Abraço, Mari Ei, onde vai ser? Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim Afim de ter medo Tu me chamar de erro Eu chamo de desculpa O que é que aconteceu Que alguém colocou uma raba na sua cabeça E falou Beija, meu amor Olha só Como ruim da história Então fala aí E a culpa é nossa Cê tem traído E cê tem mentido E cê tem mentido E cê tem fingido E cê tem mentido E cê tem mentido E cê tem um bosta Um já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Oh, corrazinho Foi, foi, foi Foi, foi Oh, roxinho Oh, roxinho Daqui a pouco tô lá em Paranga Daqui a pouco em Paranga Vai sendo de em Paranga Oh, roxinho Vai na pegada do vaco Oh, roxinho No bolsa Olhei o salto, tá me encantado, tá me encantado É quinta-feira, amanhã já tem vaqueitada A dor agulhada, não sei o que fazer O jeito que tem agora, pega e fecha Vou trocar uma juta, é o rai Mas que não matei, só olhe pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terra Fazendo terapia no bolão de vaqueira Eu gasto meu dinheiro Fazendo terapia no bolão de vaqueira Amanhã vira-dia, eu vou trocar de empiluco A dor agulha de mania Fazendo terapia no bolão de vaqueira Amanhã vira-dia, eu vou trocar de empiluco A dupla de mania Vai, vai, vai Vai, vai Oh, borra Tchuga, tchuga Oh, borra Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tchuga, 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 tchuga Ela me pede no olhar E dois tempos E dois tempos eu tô aí Vai, vai Vai, vai Porra Põe, vai, vai Bona peiga do v Ha加油 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tchuga, tchuga, tchuga Tchuga, 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 tchuga Vai, bona peiga do Vaz Bruna peiga do Vaz Tchô, 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 vai vai tchau No 5 da manhã o dia veio assim Uma bicha ainda tem um cavalo colando O litro de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de mim Pro pacoranto para pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai bater Tô na vaqueirada mas a mente dela Ô vaqueiro pra sangrar Florei! Na vaqueirada eu chorei Quando tocou aquela música levei Florei, chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Florei! Na vaqueirada eu chorei Quando tocou aquela música levei Florei, chorei, chorei, chorei Só pra dinarro e amorento Do 5 da manhã o dia amanhã A pista ainda vem, tá lá no correio O litúrgico de terra foi o 3G Lá tá tudo rodando, tô pra marido O patroa do barra pra marido Nossa, gelva morta Eu tô a vaqueirada mais além de mim Bora, Paloma! Na alheia na alheia jane Quando tocou aquela cozinha além de mim Chorei, chorei, chorei Saudade da minha galega Chorei Na alheia na alheia jane Quando tocou aquela cozinha além de mim Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Vai, vai, vai vai Bora, Samuí Doido pra dançar forró, doido pra botar buraco, na festa pro camarão Camarão é buraco, tem com muita cachaça na mente Pra barrigar do lado, dançando o primeiro mundo Fazendo Doido pra dançar forró, doido pra dançar forró Camarão é buraco, tem com muita cachaça na mente Pra barrigar do lado, dançando o primeiro mundo Fazendo amor Vem, vai, 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 vai No dia 8 ao dia 12 de dezembro Vaquejada do Viana Quero você lá, viu? O senhor Marcelo, tudinho lá Fazendo a Viana, vaquejada do Viana Murilo Rupi Sexta-feira tem Murilo Rupi O rei vaqueiro E no sabadão tem o Viana Tem Carinana, tem Malacinha Elsa Tem tal esplê Vai chamar o vaquejado do vale Foi! Vai daqui! Oh, forra! Oh, forra! Ei! Vai, Cacinha! Nosso mundo tem o amor Que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algum erro completo Uma história que parou pela metade Cê imagina o velho Tem saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não dá remorso, nem ódio, nem ódio Foi! 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 Agora o nosso pai Casando na igreja Não vai se pendurar O sol existe na minha cabeça O sol existe na minha cabeça Nós dois tocando o carro A filha boia dele Nossa vida no mar O sol existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não vai se pendurando Não vai se pendurando O sol existe na minha cabeça Vai sai saiba O sol existe na minha cabeça O sol existe na minha cabeça Eu conheci o América na lara, na lara, quem é? Ela falava com pintura e perdi Quando a minha cabeça saquei a porta Randei ela pro lado, dei ela pra dançar Ela te vê assim Ela te vê Vai, vai, vai Eu conheci o América na lara, quem é? Ela falava com pintura e perdi Ela falava com pintura e perdi Quando a minha cabeça saquei a porta Randei ela pro lado, dei ela pra dançar Ela te vê assim Ela te vê Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Será que é o trabalho de um sucesso? Capitá já vou embora, que vai dar pra cá Sabemos que tu fiz essa tua parte Pra unidade depois de beber E se você pudesse me girar Me perguntaria a te dizer O pai é assim que diz Quando minha mente vai te apagar Vai e tu aparece com o riste dos rex Doze bom que veste Todo mundo Sabe quando eu vou desistir A desistir A desistir A desistir A desistir Sabe quando eu vou te arrancar Do palazão Quando cai neve no céu Sabe quando eu vou desistir A desistir E a trinta é onde teve Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve na sema Quando cai neve na sema Eu te tiro do coração Se ao menos tu fiz essa tua parte Pra unidade depois de beber E se você pudesse me girar Me ajudaria a te esquecer O pai é assim que diz Quando minha mente vai te apagar Vai e tu aparece com o riste dos rex Doze bom que neve Todo mundo Sabe quando eu vou desistir A desistir A desistir Sabe quando eu vou te arrancar do palazão Quando cai neve no céu A desistir A desistir A desistir A desistir De a trinta é onde teve Sabe quando eu vou te arrancar do palazão Quando cai neve no céu Sucesso no Jandinho de Viana Sucesso dos vaqueiros É sucesso dos meninos do Viana Estou Vai, vai, vai Mais uma na boca do povo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pode chamar de assinete Não pode espalhar que eu não quero Não pode falar pra geral Que a gente é só ser Eu falo a mal, mas depois é de mim Porque na cama ninguém tá respirando Apaga o meu contato e dá sua lista Mas sua saudade, sua pele de cor E o seu ilícone Porque sua boca cheia e o coração se anima Eu sou um erro que nasceu A raiva que sempre é por perto Desce para a cabeça Eu sou um erro que nasceu A raiva que sempre é por perto Desce para a cabeça Não passa o tempo que nunca passou Fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato e dá sua lixa Só bebida e corte Bicho O que sua boca xinga o coração chama de amor Eu sou o erro que dá cedo A raiva que sempre é pro pé É sempre o ódio, mas só sente amor É o milhado aqui no fundo forte Eu sou o erro que dá cedo A raiva que sempre é pro pé É sempre o ódio, mas só sente amor É o vaqueiro que sempre choro Chama cacique Seu sorriso é tão esplandecente Me deixou meu coração alegre Me der a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Finalizou o tic-toc Finalizou a estoura correndo No mesmo dia que eu te reencontrei Me limpei daquele lindo lugar E na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sol Mais em minuto você pode até não perceber Mas o meu coração se abarrou em você E precisa de alguém pra te mostrar o amor O mundo te dá O meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me der a mão Me der a mão A magia nos espelhos Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me der a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Um beijo dia que eu te encontrei Me lempei daquele lindo E na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Grava tudo, grava tudo Você pode até não perceber Mas o meu coração se abarrou em você E precisa de alguém pra te mostrar o amor O mundo te dá O meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me der a mão A magia nos espelhos Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me der a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Vai, meu rock Vai, meu rock Vai, vai Mulher do cabelão Tem alguma mulher do cabelão que quer vir dançar aqui? Tem alguma mulher do cabelão aí que vem dançar a mão aqui? Mulher do cabelo convido, confesso, mexe comigo E me deixar descontrolado E sua acostumada é o pavo de chão Eu não resisto pra mulher do cabelo O meu jeito é da roça A minha voz é nossa Mas se fazer amor Me pego com carinho Me pego com gentil E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz uma laqueada Eu pego no cabelo dela Passa rota e dou pro chão Pra queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela Passa rota e dou pro chão Pra queda é certa no colchão Meu quarto é a pista Cama vira faixa A gente corre pelado Brincando e maqueada Meu quarto é a pista Cama vira faixa A gente corre pelado Brincando e maqueada Manda agora a mulher do cabelo O sucesso do vião Mulha do cabelo A 6.4 Mulher do cabelo O filho confesso, mexe comigo E me deixar descontrolado E sua acostumada é o pavo de chão Eu não resisto pra mulher do cabelo O meu jeito é da roça E na voz é nossa Mas se fazer amor Eu pego no cabelo dela Passa rota e dou pro chão Qualquer da certa eu pego do cabelo dela, passa roda e do brilho Qualquer da certa eu pego do cabelo dela, passa roda e do brilho Qualquer da certa no cojão eu pego do brilho Vai tu e tua esposa aí, vai, 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 vai Só pensar não, tu mano, só pensar não Vai cacique Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra descontar Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vacilar, vacilar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter outra, nunca seria você pra outra uma filha sua Com o olho igual a outra tua, eu não te tocaria Com nada nessa vida, eu não te tocaria Não nunca Com o olho igual a outra, eu não te tocaria Com o olho igual a outra, eu não te tocaria Com o olho igual a outra, eu não te tocaria Se quer vacinar a laça, se eu tivesse que ter roupa Se eu tivesse que ter roupa Seria você, a outra uma filha sua Com o olho igual, a loucadurra, danote teu carinho Vou matar nessa, eu não te trocaria Eu nunca Eu não vou, eu 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 vou, essa não mata, meu perfeito Me dá o lá maior pra eu ver se tem algum vaqueiro por aqui, vai, lá maior, lá maior, lá maior, lá maior, lá maior Tem suas percas O mesmo sendo forte O coração é o menino E ama e chora por dentro E segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão E ser raqueiro E ser o campeão Mas raqueada sempre fui batalhador Consegui respeito Por ser um vencedor Por ser um vencedor Uma arquivancada Uma morena me aplaudindo Os seus cabelos longos Os olhos verdes E sorrir Pés de humor E naquele dia Lá na pista Por mais um grande CRIOTO Sucesso, abraço Todo mundo Naquele dia Começou o meu dilema Apaixonado Pelaquela Acabou E eu te roubava Ela aplaudiu Eu chorava Eu chorava O raqueiro Eu nunca tinha Eu vi Não posso Confessar O Pai ao pé Deus me deu Me dá de cara Me dá de cara E amar seus efeitos Tudo é minha virtude Irmã não use Sombra não coloque O seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Quando a mulher é bonita Nem pra ser se arruma Não Andando E brincos Pra quê Com você Usai joia Usai joia Mulherinho Mulherinho Pra te fingir Não ignore Eu dizer Com todo o mal Na minha vida Só vem do céu Você Segui Se no mesmo caso Com sorriso e beijos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem par Ô mulher Por sua causa Só quem toma uma Só quem toma uma Levanta a mão Só quem toma uma Vai 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 Chama na guitarra Vai gravar Vai gravar Isso aí também Do Habitado Cedeira Fala Seu amor Mota Todo mundo Eu tive Um amor O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Vocês aguentam mais uma dessa daqui? Pode puxar mais uma? Chama no teclado No teclado Aumento o teclado do menino Oi! Ela chega tão beira e tão bela Fecha as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os mesmos clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um... Solta a voz! Todo mundo diz o quê? Um secretário Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série de sexoal Ah, tamborim! Ah, tamborim! Ah, tamborim! Chama, baquelo! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Vê se vocês se recordam dessa daqui Vê se vocês lembram, ó Vê se vocês lembram dessa, ó E minha amiga senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde vou De onde vem, não importa O que importa é saber pra onde vou O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Dá pra você, minha amada De uma palhosa Num canto da serra Você na nossa prima Traz o que seu E o rei corre, corre, corre Vai ficar bonito Todo mundo solta a voz E diz, todo mundo E se for preciso A gente aumenta E vocês? Tem uma varanda Bota o bachim Bacha o cacique Manda no teu filho, hein É que você canca onde eu almoço agora Do Leonardo pro Felipe Tá em São Paulo Felipe, filma aí Filma aí pra nós mandar pro Felipe Filma aí Filma aí Vou cantar a música do Leonardo agora Sol maior Sol maior Sol, sol, sol Vê se ele gosta dessa daqui Do Felipe Só na pegadinha, viu Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Peça em mim Chore por ele E liga pra mim Não, não liga pra ele Chore por ele E vocês? Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino A São Paulo A minha é você Todo mundo é gol! Todo mundo é gol! Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vem sem mim Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Alô Felipe! Tamo junto Felipe! Vem dar um só, 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 só Eu acho que é só Eu acho que é só Deixa eu ver aqui se 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 é só Vamos essa daqui Daltom, Daltom Daltom, Daltom Daltom, Daltom Segura, segura Mais uma do Leonardo Foi a foi do Leonardo, né mãe? Mais uma do Leonardo Segura, segura Eu já tentei de convencer De tudo, qualquer jeito Antes que o mundo desabave Todo dia, uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu julgo Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Fechando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura, toda fantasia Por nada tenho a temer Diz pra mim o que mais você quer Eu vou zoar e beber É pra gente beber Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão No fogo Hoje tem barra vou fazer um morrinho No meio de fogo A minha vareja, a A Cisinha é lá, tá tarde cedo, muito mais cedo, o pé do pai balançar, e a cachaça subiu, e a caramba acaba, e chegou, só o que é de tamboril, todo mundo joga a mão, e eu vou chumar e beber, colocar um pavão, e levar a mulher na mão. Vem pra gente, veiba gente, vira espada, caramba, era espada, passando voz da perfeitura, foi, 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 foi. Para o dançarino O bicho é dançarino Eu vi ele lá no Rio de Janeiro Sobe lá pra tu dançar comigo Sobe lá Vai por lá É maior É maior É maior É maior É maior Quem de vocês aí já foi no forró das antigas aqui Quem já foi? Qual é o melhor? O forró das antigas ou os forrós novos? O que é melhor? Das antigas é melhor mil reis Eu também acho Essas músicas enormes não presta pra nada É só rala de tabaca no chão Tchaca no chão Buceta no chão Pelo amor de Deus Se Luiz Gonzaga fosse vivo e escutasse uma música dessa Eu acho que ele morria do infarto Porque pense no Cada dia que passa as letras fica pior É machete só coisa feia Não tem a mão E na hora que eu falo a música boa Também o pessoal não gosta muito não Gosta mais desse Negócio de rala buceta no chão Rala buceta no chão É o melhor que tem Tu gosta Matheus De rala buceta ou rola pau no chão Então é tomar cacete Eu que conheço Tu gosta mais de rola pau no chão Bora, segura, segura O meu amor Não me deixa aqui E por favor Volte para A minha vida sem Ei, bicho do boné Tão tela nenhum Nada mais linda, galera Se não te ver Se não te ver de volta ao seu O meu corpo Te quer tanto Tu diz que morre de paixão Mas não quer Não saiba que eu sempre quis Vou ficar perto de você E eu só em ser feliz Essa galera vai cantar Todo mundo solta a voz de mim Sobre o claro das estrelas e da luz Sobre o claro das estrelas e da luz E por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Eu sirvo de empantejo Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada E por isso, amor Entrega a minha vida Todas as suas mãos Bato todas as portas Do meu coração Me enfrento Vendo a volta Qualquer parada Eu boto a mão no fogo Por essa parte Pois sei que você me tem no coração Eu vejo nos seus olhos Ao faltar meu corpo Eu amo você Todo mundo joga a mão Joga a mão Joga a mão e diz o quê? Você fica da beca nesse que eu falo nação Eu amo você Pode copinar o interco em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar ação É tanto amor Esqueça até de mim E agora Você fica da beca nesse que eu falo nação Eu amo você Eu tô de corpo e alma Entrega em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar ação É tanto amor Esqueça até de mim Vamos ver o teclado dele Só quem tem mais de trinta aí Só quem tem mais de trinta Quem tem mais de trinta Levanta a mão Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Eu já me decidi que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vê Vê que esse coração Vê que esse coração Só me diz que não Não, não vai Não, não vai Não, não vai embora Não, não vai Não, não vai Quem lembra dessa daqui, quem lembra dessa, quem lembra, quem lembra, quem lembra, quem lembra Vem uma noite estranha, não saímos pra passear De não paga as namoras, só vontade e um desejo, solto pelo ar Mas era tudo tão bonito, e um amor só de nós dois, construímos nosso mundo E sem saber que a tempestade, virava depois, vou lembrar Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acaba Você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acaba Foi o meu pai que me fez assim De lá até lá, papariguê A minha fama agora aumentou Foi o meu pai que me fez assim De lá até lá, papariguê A minha fama agora aumentou Sou conhecido como raqueiro cantor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da puta e o doutorzinho misto Vou dar um lado, só cansado do meu lado Vaqueira fama, aonde eu chego tem alô Fala até lá, papariguê Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Bebou o doutorzinho Sou conhecido como raqueiro Valor pra mim Alô pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Desce, desce, desce Desce Vai, vai, vai Vai, cowboy Quando eu chego é salva sete de noite Dia no meio da putarinha O doutorzinho estou Toda arrumada Só com a salpinha do meu Vaqueira, ramalho Quando eu chego tem alô Falou pra mim Falou pra mim Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutor Sou conhecido como Filho de papai Vai na pegada Vai, vai Tchô, tchô Ô, porra Vai, gatua, gacica Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flá Eu já fiquei sabendo E ele andar dizendo Que vai lá Imagina se ele souber O que eu faço contigo Quando passa Eu te faço de laranquinha Eu choco você todinha E você gostou Imagina se ele souber Direto do Rio, né Rio de Janeiro Tu mora lá, né, batinho Eu te faço de laranquinha Mas já tá falando de carioca Já ou não tá? Tá xiana ou não tá? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, o que é xico Uma é boa, o que é xico Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ô, porra Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem ali solteiro Pode ficar com quem quiser Xisco do Gol Bora, cabeça Viva, cara Foi, 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 foi E era o que fala que você já tava pão pão O raio pão Toda noite sabe acute Matéria na noite e você vendeu o pé Já tava bebendo Não teve respeito Vê que a sua intenção é tinta Nossa, que tá possível Todo mundo Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Sou doido Não leva chão Ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu Tô nem aí Pode ficar, brincar, brincar Vai lá, brinca, 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 brinca Pode ficar com quem quiser Fua, cuba, lê do Júnior Viana Fua, cuba, lê do Júnior Viana Fua, cuba, lê do Júnior Viana, brincar Vai, 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 vai Onde é que eu faço? Confido, confesso, mexe comigo E me deixa descontrolado Por sua costumada, derrubar o arroz do chão Eu não resisto, a noite é tocado O meu rei é da roça, a minha voz é graça Mas sem fazer amor, me pego, me pego, me pego por jeito E você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaquear Eu pego no cabelo dela, passa a batidão por jeito O meu rei é da roça, a minha voz é graça Eu pego no cabelo dela, passa a batidão O meu rei é da roça, a minha voz é graça Meu pato é a pista, camareira baixa A gente corre pelado bem Meu pato é a pista, camareira baixa A gente corre pelado bem Eu se vaqueiro O meu rei é da roça, a minha voz é graça O meu rei é da roça, a minha voz é graça Mas sem fazer amor, me pego por jeito Me pego por jeito e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaquear Eu pego no cabelo dela, passa a batidão por jeito Meu pato é a pista, camareira baixa A gente corre pelado bem O meu rei é da roça, a minha voz é graça Vai, 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 vou brincando por jeito A gente corre pelado bem Vai, 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 eu 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 você tem sucesso Eu quero ver você montar no meu rumen Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, sente o clima Galopa, galopa e senta por cima Eu quero ver você montar no meu rumen Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Eu quero ver você montar no meu rumen Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, sente o clima Galopa, galopa e senta por cima Eu quero ver você montar no meu rumen Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, sente o clima Galopa, galopa e senta por cima Você vai sentar no meu rumen Bem devagar Aí você vai amar Aí você vai gostar E vai querer, vai gostar por favor E vai querer, vai gostar por favor E vai querer, vai gostar por favor Eu quero ver você montar no meu rumen Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, sente o clima Galopa, galopa e senta por cima Eu quero ver você montar no meu rumen Eu quero ver você montar no meu rumen Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, sente o clima Galopa, galopa e senta por cima O meu cabelo já começa a pratear O meu cabelo já começa a pratear O meu cabelo já passes, o meu cabelo já começa a ir O meu cabelo já começa a ir Foi um raqueiro nordeste O norte sem deixar destino O seu nome é esquecido Na sebrada do sertão Não vem mais Lá boiá tão dolem Pra cantar Todo mundo Lengo, 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 lengo Lengo, 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 lengo E aí, gado E aí E aí E aí E aí O sacudido, o pão com a cor Quando espesado do Senado, do Senado O sol lembrando o cachorro O que ainda chora, sua dor É demais Tanta dor pra chorar Vai mais Eu tenho o lengo Tento, lengo, 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 lengo Tento, lengo, lengo, lengo Ê, gado Ê Ê Ê O baqueiro, o baqueiro, o maçã do maço perfeito Vai Passando o cara do sol vem desfavar Uma dor de trás da montanha lá na serra Eu vá mais forte e sinto o cheiro da terra Vai no culeiro do final quem canta o carro Eu mato a cena no ombro do cavalo E depois de tomar meu café E com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Eu sou o baqueiro, o baqueiro, o maçã do maço perfeito Comendo na cora e um sorriso na boca da menina Meu coração me foi a festa de São João O seu Totonho, seu Pedro e São José E o meu bicho você já sabe qual é E me perdoe, isso vou pegar Mas eu sou louvaqueiro e o rapaz jovem E tu volta que já tá aí, mulher Sou louvaqueiro e o rapaz jovem E tu volta que já tá aí Olha que eu sou o rock, viu rapaz jovem O bubó, o vaquejado aí, mulher Sou o rock, vinte e paparão Eu sou o vaqueiro nordestino Puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Os boi desde menino O necgarra de dor eu quero ver Todo mundo Valeu, o boi, valeu aqueiro Que a luta vai achar de frisando o Brasil Valeu Valeu, valeu aqueiro Que a luta vai achar de frisando o Brasil Ele vai achar de frisando o Brasil Valeu, valeu aqueiro Vainha maior alegria é festa de abastação Comeu cá de parecido, peça sua potência Cachaça e mulher bonita foi a minha fé de armour Valeu, valeu, valeu Maquinha, que a luta vai dar de um morrassi Valeu, valeu Maquinha, que a luta vai dar de um morrassi Ah, Betalema do Vaqueiro Dó maior, dá um dó maior pra mim, dó maior, dó maior, dó, dó Vá de uma vez, dão volta e vá Aquele amor ficou pra cá Você me usou, você me deu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez Vou te dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou sou Porque eu te amo, te amo Vai, Betalema do Vaqueiro E assim, eu não vou Não bate uma vez, não volte lá Aquele amor ficou pra cá Você me usou, você me deu E assim, eu não te quero mais Não é forte, não é forte Vai, Betalema do Vaqueiro Nada de uma tapa e ninguém, né? Estão mata Vão te dizer que eu não te quero Mas assim mesmo eu vou sou Vai na safona uma, Tatá Vai uma safona Vai! 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 Já vamos, Tatá! Vamos lá! Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça enxergar Já sei, não vou mais discutir com você Não adianta mais falar pro fato Há muito tempo que eu venho pensar Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra mim Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois já vem você Pedindo pra voltar Como já fez Milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo Chorando Pra tipo de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Vem o tempo que eu não podia nem te ver Agora eu posso tá de frente a você Que o meu coração Não sente mais nada Me desculpe de falar Mas tenho o que dizer Hoje mesmo acreditado em você Você se apaixonou Por melhor errar Por tarde demais Tchau, tchau Amor Agora é tarde demais Tchau, tchau Tchau, tchau Me dá um lá maior, tatá Lá maior Lá, lá, lá Lá maior Vê se você lembra dessa, ó Vê se tu lembra dessa Vê se lembra dessa, Javamoto Vê se tu já escutou essa música, ó Vê se tu já escutou, ó Eu vou te levar Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua dos espíritos Com noidade menina O cheiro do mar Vem trazendo da colina A nossa cama é a cama Pra fazer amor menina Sou o caboclo do sertão Com muito orgulho eu sou do sertão Só tenho o amor No coração pra obedecer A natureza é minha casa Vida é viver Tudo pra eu E essa daqui, essa daqui, essa daqui, ó Eu vejo uma vela, uma claridade Uma certa luz no especial Nunca anda sozinho pela mata dentro E sem temer o vento que vem a soltar Fazer amor uma vaca maga Que não tem a força de se levantar Sou animal, menino, bicho Já pintei os sete, já fui barra, mas Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino, bicho Vamos sair Pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira do mar A lua linda vai cá Boa baquê Boa baquê Boa baquê Tomaram choro E aloca a cabeça E tem que ser sincero Oi Nós refrigimos O meu é na sua volta E vocês, vocês, vai, vai, vai Você não sai do meu pensamento Espere tanto por esse momento Meu coração é paciente Viver Mas fica um jogo Coração Um cara que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer pra um pé Para nunca mais amar Alguém que só quis viver Alguém que só quis viver Alguém que só quis viver Todo mundo Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer Por quem só quer me E agora Não dói demais Só quem ama Sabe sempre O que se passa em nossa mente Uma hora de deixar pra trás Não dói demais Só quem ama Sabe sempre O que se passa em nossa mente Uma hora de... Segura no lar Que eu vou cantar mais uma das antiga no ar Do lado Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Do que me deixou Perdi a conta Quantas vezes Eu te pedi Pra não brincar comigo O infelizmente Que você não me excluiu Não deu valor ao cedimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto eu não acredito Pra gente Às vezes tem que ter coragem E quando chega o mal Sair do lugar de amor Não é legal Pra qualquer um que ama em quem Eu abro mão de muita coisa Por você Só te quero Mas se um dia alguém me perguntar Um valendo Pra dar momento Que eu pude te abraçar A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Não tá guardado tudo No meu pensamento Com ralendo Com ralendo Os beijos que me deu Eu achei tudo mais Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras E todas as palavras já se casaram Já não vivem um mundo em que se perder Vem as madrugadas E deixar que amanhã E deixar que amanhã Seus braços Seus braços Por um minuto Por um minuto Um jeito Só você sabe 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 E um jeito Que Só eu sei Só eu sei Só eu sei É raro Que pra sempre Eu tô mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor E ando sozinho Sem saber Sem saber aonde Chamo o seu nome Mas ela não ouve Eu não vou fugir Eu não vou fugir de mim Só vou até Todo mundo diz O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Os sozinho Não são e não amar Eu não vou comer Quandite Mulher do cabelão Obrigado Chava Cacique Mulher do cabelão Mulher do cabelão Mulher Mulher do cabelão Mulher do cabelão Mulher do cabelão Passar o bota, perfeito! Vai, vai, vai! Mulher do abrigo, convido, confesso, mexe comigo E me deixa descronar Eu sou acostumado a derrubar dois no chão Eu não resisto, a mulher do cabelo O meu reto é na roça, a minha voz é grossa Toma de novo, rosa! Se pego, não caiu Vai, vai! Vai, vai! Eu pego no cabelo dela, passa a volta de novo Vai, quer, acerta no coitão Eu pego no cabelo dela, passa a volta de novo Vai, quer, acerta no coitão O bato vira pista, cama vira faixa A gente corre pelado, brincando de vaqueada Fala um vinte e depois dançando tudo Foi! Obrigado, 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 assist! Assist! Pô, pô! Valeu, 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 valeu! Seu amor, tá! Seu amor, meu tamboril! Valeu, 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 tamboril! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri